Não tenho era nem beira, não tenho era nem beira, não tenho era nem beira. Pedro, Felipe e Renan fazem parte da banda Lua Clara e eles vão se apresentar no Teatro Gravatar. E é por uma boa causa, é isso mesmo? Sem dúvida. Sexta-feira, junção de vários músicos. Nós vamos estar aqui reforçando o convite para vocês. A partir de 8 horas, no Teatro Gravatar, os ingressos é por troca de fraldas geriátricas. Então fique atento nas mídias para saber como está trocando e tudo mais. Fica aqui o convite mais que especial. Ajudem aí, galera. Muitos convidados, músicos, amigos de vocês presentes nesse dia? Sim, a Lua Clara é uma banda já formada por amigos de infância. A galera que começou, que se inspirou, que se relacionou desde o início e que hoje em dia escreve as músicas autorais. E a gente aproveitou para convidar alguns amigos, o Dudu, o Nemias, o pessoal das bandas que são amigas nossas. E a gente pretende fazer dessa noite muito especial, não só por estar tocando com os nossos amigos de infância, mas também por estar tocando uma causa nobre. A gente fez um repertório que leva aquilo que a gente toca, nessas rodinhas, nessas confraternizações nossas, mais um pouquinho daquilo que é raiz aqui de Minas Gerais mesmo, bem voz e violão. Espero que vocês gostem. Vai ser muito bom, tenho certeza. Então vamos adiantar um pouquinho com mais música para os telespectadores. Marimbondo vem fazer sua casa Vem minhas asas, asas, asaias a Marimbondo Vem minhas asas, 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 as